Salve galera, beleza? Eu sou Neyzinho e vamos lá, vamos no procedimento desse amassado. É uma amassada na lateral da estrada, ok? A gente tem acesso, porém a gente tem uma tensão muito grande. Certo? Aqui e uma tensão aqui. Então, vamos fazer o procedimento. Vamos esquentar, aquecer a parte da tensão e trazer esse amassado aqui e finalizar na ácido. Beleza? Então vamos lá. Tem que lembrar de tomar cuidado de ficar movendo o soprador, certo? É uma cor branca e ela tem a possibilidade de amarelar com o aquecimento. Beleza? Aqueci. Coloca a mão aqui dentro. Dá para a mão vir, beleza? Pronto. Trouxe a parte de cima, trouxe a parte de baixo. Só um pouquinho da tensão, é o que eu falei. Fica só um pouquinho da tensão quando eu aqueço. Quando eu não aqueço, eu trago ele na marra. Aí a tensão fica toda aqui, eu me enferro. Aqui ia ficar um pouquinho mesmo. Certo? Aqui eu vou trazer na ventosa ou na ferramenta. Vou mostrar para vocês o que ficou da tensão ali. Olha o que ficou da minha tensão. Muito pouca coisa. Muito pouca. Agora aqui já tem um afundadezinho maior. Certo? Vou trazer na ventosa agora. E o resto a gente vai fazer na haste. Para tirar a lanterna da estrada, são duas borrachinhas que tem atrás aqui. Duas borrachinhas. É só tirar ela. Um parafuso. Dois parafusos. E sacar a lanterna. Puxar a lanterna para cá. Beleza? Reforçando um pouco antes de eu bater na tensão. Olha. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Fazer pegar essa tensão. Está aí nossa tensão. Olha. Ela está aqui. Vou ajeitar a câmera aqui um pouquinho. Isso aí. A gente vai entrar aqui agora. Aqui é onde ela começa. Onde ela está bem forte. Entendeu? E fina aqui. E aqui é onde ela acaba. Então ela está mais suave e mais larga. Então eu começo por aqui. Vamos reparando aí. Que a chapa começa. Ela começa a integrar de novo. Sem força. Sem força. Eu estou batendo para ela espalhar. Não para ela baixar. Eu não quero que ela baixe como um positivo. Eu quero que ela espalhe. Aqui eu já não sinto mais. Certo? E aí eu vou ajeitando a luminária. Para me mostrar o vestígio dela. E aí eu já não vou vendo o vestígio dela mais. Entendeu? E agora eu volto na chapa de novo. Eu volto na chapa e na haste de novo. Novamente. Olha. Olha para vocês verem. Entendeu? Aí eu vou ajeitando. Sobrinha de nada aqui. Aí eu vou mexer com a haste aqui agora. Vou massagear aqui. Certo? E aí depois eu... Eu volto aqui. Eu posso ir aqui de uma vez? Posso. Mas eu prefiro vim cá massagear aqui. Porque aqui na hora que eu puxar essa chapa para cima. Essa vai vir para baixo. E ela vai ficar bacana. Ok? Afundado aqui. A gente vai trazer ele na dentosa. Porque ele está logo atrás dessa chapa. Então a gente vem... Trazer ele na dentosa. Amanha. E até bom... Até bom... Está acontecendo isso aqui. Porque o que acontece? A gente... Quem não teve problema ainda com colocar cola na dentosa. Põe na dentosa. Olha que vai puxar a dentosa. Sai. Aí você limpa a peça. Limpa a dentosa. Cola de novo. Sai. Entendeu? Eu acho que não tem esse materialinho. Quem não teve esse problema ainda. Beleza? E o que a gente... O que a gente vai fazer? A gente tem uma solução para isso. Nessas viagens para fora do Brasil. Eu vi... Eu vi um liquidozinho com um brother. E... O que ele faz com esse liquido? Cara. É um vidrinho pequenininho. Certo? Porque fora do Brasil. Para quem não sabe. Fora do Brasil. Eles usam a acetona. Certo? Só que... A pintura na Europa é top, mano. É top. Verniz. Você bate a acetona. Primeiro dia meu. Aí a hora que eu fui tirar a dentosa. Eu falei assim. Cara. É desengraxante. Não. É acetona. Eu falei. Cara. A acetona não vai... Não vai a acetona aí. Eu falei. Cara. Bate a acetona aí. Tranquilo. Mano. Você bate. Cara. Cara. Não acontece nada. Nada. É muito mais. Depender do carro. Quando o carro é repintado lá. Em volta da ventosa assim. Fica tipo uma coroa. Uma marquinha. Mas na pintura original. Cara. Você pode puxar a vontade. Para meter a acetona a vontade. Porque as pinturas são muito melhores. Os produtos eu creio que são melhores. Entendeu? Por isso que é resistente. E já a acetona no Brasil já não funciona muito bacana. É a primeira vez que eu fui usar a acetona no Brasil. Já deixou uma marca na pintura já. E já ficou ruim já. Entendeu? Então eu usava álcool. Álcool também eu tive uma experiência muito ruim. Certo? Eu peguei um carro para fazer. E na hora que eu fui tirar a ventosa aqui. Que eu fui espirrar. Escorreu. E aí eu achei que era só o escorrido mesmo. Na hora que eu limpei. O álcool entrou no verniz. E deu aquela marca de fora a fora. Entendeu? Então na maioria das vezes eu uso desengraxante. E aí eu posso fazer o que for. É tranquilo. Entendeu? E diferença da pintura. Entendeu? E passado uns dias do serviço. E eu vi um cara usando um liquidozinho. Ele puxava a ventosa. Puxava e puxava a ventosa sair. E aí quando é feio ele espirrou. Passou na ventosa. Espirrou. Passou lá no carro. Falei. Cara, mas que pipoca é essa? O que é isso? Perguntei ao rapaz. Coloquei no tradutor lá. Perguntei ao rapaz que era. Ele falou. Pelo que ele falou lá. É um liquidozinho. É um liquido que ele usa. Para ter uma peça mais áspera. Porém é um liquido que só no país dele lá que tinha. Não sei o que lá e tal coisa. Peguei o produto. Olhei. Passei na mão. Cheirei. Mas não tem nada na cabeça. Podia eu usar outra coisa. Entendeu? Então, moral da história. Eu voltei para o Brasil. O que que trem? E eu vi que funcionava, cara. Ele catava batindo na ventosa. Assim um coisinho pouquinho. Só espirrava na ventosa. Passava assim. Punha. Cara, mas aquilo ali. Ele dava por retada. Mas dava por retada. A ventosa ficava no lugar. Aí fui, usei e vi que o trem funcionou. Mas nada de nada. Não tinha rótulo. Não tinha nada no produto. Eu vim embora para o Brasil. Tem um conhecido meu. Que é químico. Certo? Contando o cara. Tá, tá. Chamei ele. Tá. Contei ele. Falei. Cara, dá para nós desenvolver um produto desse. Mais ou menos eu já sei o que. Que tipo de produto. É que vai funcionar com outros misturados. Aí, moral da história. O cara foi, fez e trouxe para mim testar. Mano, você não vai, você não tem ideia. Um produto desse funciona. Cara, funciona muito, mano. Muito. Eu vou fazer um vídeo específico para isso. Certo? Mas para que esse produto serve? Só para aquela hora que você põe cola, põe aqui e puxa a ventosa e sai. Você passa uma massa, limpa, põe cola, põe ventosa e sai. Você limpa a ventosa, passa a ventosa no chão e põe e ela sai. É essa a hora que você vai usar esse líquido, entendeu? É um líquido que é pouca coisa, mas tipo assim, você usa pouco, então não precisa de muito, entendeu? E, cara, é massa o negócio. Funciona. Eu vou fazer um vídeo só para falar isso, entendeu? Eu vou fazer um vídeo só para falar isso, entendeu? E vai começar a mexer no grão da chapa, aquela famosa casquinha de laranja. Por que você vai mexer? Porque você voltou ao amassado, certo? Onde estava a tensão, onde você bateu, fica diferente o grão. E aí você tem que voltar esse grão de novo o mais próximo possível para a sua chapa ficar legal, certo? E aí você vem, você vem voltando o grão. Aí eu trabalho, eu trabalho com as duas luzes junto, com essa de baixo, certo? E com essa do meio. A do meio eu entro na parte do grão, da granulagem da chapa e a de baixo eu pego o alinhamento. Já tem pessoa que já trabalha só com a do meio, entendeu? Só pega a do meio. Deixa eu levar aqui. Para vocês verem melhor. Olha aí, ó. Tem pessoa que trabalha só com a do meio, só para entrar na granulagem, certo? Só para entrar na granulagem. Aí o que você vai fazer? Ó, você vai olhando a granulagem da chapa, certo? Vai olhando a granulagem dela e eles conseguem fazer certinho, sem problema algum. Já tem pessoas que gostam de fazer já com as duas luzes, que é o meu caso. Se você reparar a granulagem daqui até aqui, está de um jeito, ó. Aqui tem um buraquinho, certo? Só que se eu tirar a luminária ou se eu colocar a branca de alinhamento, eu não vejo isso aqui, certo? Eu consigo ver ela só nessa luz do meio e a quente. Pode ser a branca, a branca fria também, entendeu? Mas o LED quente, você consegue ver ele melhor, entende? Aí você vem aqui nessa, nesse afundadinho aqui, ó, certo? E mexe nele para ele mudar o trão. Quer ver? Deixa eu arrumar uma ferramenta aqui, que eu consiga ver ao mesmo tempo. Eu vou pegar um cambão aqui, amassado, e eu pego pela câmera. Caramba, não chega. Não chega, não chega, não chega. Deixa eu chegar a câmera mais perto. Ó, eu ajeitei a câmera aqui, ó. Olha para vocês verem essa parte aqui, ó. Eu vejo a granulagem. Ó, eu vejo a granulagem aqui e aqui de um jeito. E eu tenho aqui, ó, diferente. É isso aí, ó, que a gente vai pegando. Ó, e eu vou... Olha, se a granulagem, ela ficar muito diferente, que eu vou pegar a granulagem aqui na frente, ó. Onde a gente não mexeu. Certo, ó. Aí, de onde que você mexeu, onde esses trens, você vai ver tudo. Então, toda vez eu faço, coloco aqui fora, aí eu dou uma olhada, ó, eu dou uma olhada, e qualquer coisa, se eu encontrar alguma coisa, eu volto, eu volto lá e corrijo. redondinho. Deixa eu ver se ele faz um giro aqui. E... E... eu vou pegar a granulagem aqui. E aí, eu vou pegar a granulagem aqui. E aí, E aí, eu vou pegar a granulagem aqui.